Foca nesse frasco lindo, fino né? Hoje eu vou falar pra vocês sobre esse óleo capilar, Kerastase Elixir Ultime Rose. Se você quer saber as minhas considerações sobre ele, se vale a pena ou não pagar caro nesse bichinho aqui, vem comigo. Toda vez que eu venho falar de um óleo da Kerastase aqui pra vocês, ele já tá nos finalmente. Eu já usei ele bastante, gente, mas eu faço isso porque eu uso ele de todas as formas possíveis antes de trazer aqui pra vocês o que eu achei desse produto, tá? É um óleo meio caro aí no mercado, não dá pra ficar gastando nosso dinheiro assim, não dá assim árvore, né? Não é árvore quem dera que fosse. Mas é isso, gente. Bom, primeiramente eu gostaria de explicar pra vocês que esse produto é um blend de óleos, tá? Ele é uma mistura de óleos. Então, ele contém o óleo de argã, olhando a minha colinha aqui, o óleo de germe de trigo, o óleo de marula, o óleo de pracaxi, o óleo de camélia. O que é bem parecido com os componentes desse outro bichinho aqui, que é o outro Kerastase, o outro óleo da Kerastase, só que o tradicional, o mais comprado, o Elixir tradicional, tá? Então, o que acontece? O pessoal compra muito esse, sabe muitas coisas desse aqui. E esse aqui, gente, os componentes dele é muito parecido com esse daqui, tá bom? E eu vou falar pra vocês qual que eu acho que vale mais a pena. Não é bem uma resenha comparativa, porque eu vou falar é desse daqui. Mas pronto, vou acabar dando essa dica aí pra vocês sobre a comparação dos dois. Na verdade, quando eu experimentei esse óleo aqui a primeira vez, eu me empolguei demais com ele. Por quê? Porque ele tem o cheiro de um dos perfumes que eu mais amo na face da terra. Quem conhece meu canal sabe que eu sou perfumólatra. Então, quando eu experimentei ele, já de cara, eu senti o cheiro do Coco Mademoiselle. E, gente, é bem nítido esse cheiro nele. Pra quem gosta desse perfume Coco Mademoiselle, vai se apaixonar com o cheiro desse óleo. Porque é bem parecido. Só que, infelizmente, ele não fixa no cabelo, tá? Não é um cheiro que fixa. Então, não adianta você passar falando, opa, vou sair cheirando Coco Mademoiselle no cabelo o dia inteiro. Não, infelizmente não, porque ele não fixa muito no cabelo. Mas na hora que você tá passando, aquele cheirinho confortável, aquele cheirinho rico, aquele cheirinho gostoso, fino, ele dá aquela sensação gostosa, sabe? Aquela sensação meio empoderada. Gente, esse óleo tem um cheiro muito gostoso, muito gostoso mesmo. E, bom, em comparação com esse daqui, o que eu posso dizer do cheiro, esse daqui é muito bom também o cheirinho dele. Mas não é tão bom quanto esse daqui. O cheiro desse é gostoso, mas nem tanto como esse daqui. Como eu disse, os componentes são muito parecidos. Mas e aí, Alexandra? Parece o efeito que ele causa, como é que é e tal. Então, ambos, eles dão nutrição, eles dão hidratação, eles dão brilho, eles protegem da fonte de calor. Quem usa chapinha, quem usa secador, vai se dar bem com esses óleos, porque eles protegem da fonte de calor. Eu uso de vez em quando o secador pra fazer o difusor, né? Pra dar um aperto, assim, nos cachos, pra dar uma definida melhor nos cachos. Então, quando eu uso o difusor e apliquei esse óleo, eu fico mais tranquila, que eu sei que meu cabelo vai estar mais protegido. Todos eles, tá? Se eu não me engano, todos os óleos da Kerastase têm essa proteção contra a fonte de calor. E fornece brilho, hidratação, nutrição. Isso, ambos, os dois fazem isso muito bem. Os dois cumprem muito bem esse papel, tá? Porém, o que que acontece? Esse aqui, ele é mais fluido, tá? Ele é mais fininho. Esse aqui, eu não tenho mais dele pra mostrar pra vocês, mas ele é mais grossinho, tá? Ele é um óleo mais untuoso, vamos colocar assim, mais encorpado. Então, eu gosto muito desse aqui, por quê? Porque eu uso menos ele, eu economizo mais o óleo. Por quê? Eu não preciso passar tanto, um pouquinho que eu passo já faz a função que eu realmente quero que ele faça, que ele propõe. Sem engasgar. Bom, esse aqui, ele também cumpre os objetivos dele, só que eu acabo usando mais ele, eu acabo gastando mais ele, por ele ser muito fininho, tá? Ele é bem mais fininho do que esse. Tem um laranjado que também é mais fininho ainda do que esse, mas gosto bastante dele também, mas acaba não economizando tanto, porque esses mais fininhos a gente acaba usando mais. Lembrando que ele tem um toque seco, tá? Tanto um quanto o outro, então a intenção não é eu deixar o seu cabelo pesado, mas é claro que isso vai variar da textura do seu fio de cabelo. Pro meu cabelo, que é um cabelo grosso, um cabelo poroso, o meu cabelo pede, ele suga muito óleo. E é um também dos motivos de eu gostar mais desse, porque ele deixa meu cabelo com uma sensação mais hidratada, uma sensação, sabe, mais, com menos frizz, com menos volume, tá? E esse aqui também faz essas coisas, mas não com tanta intensidade quanto esse daqui. Então, a pergunta é, qual dos dois você gosta mais, Alexandra? Bom, do cheiro, esse daqui, com certeza. Mas da função, que é o que mais importa aqui, nesse momento, é esse aqui, o tradicional, com certeza. Sem medo de ser feliz, porque ele deixa o meu cabelo um pouco mais assentado, ele deixa o meu cabelo com menos volume, eu não tenho que usar tanto esse aqui, eu uso muito mais. Lembrando que eu uso esses produtos no dia a dia, meu cabelo, independente de estar limpo ou de estar sujo, de ser uma finalização ou não, eu tô sempre usando óleo, meu cabelo exige óleo, sabe? Meu cabelo pede óleo. Então, eu preciso sempre ter um óleo finalizador, um óleo pra estar passando nos meus day afters, na semana, no cotidiano, né? Então, eu preciso muito. Essa finalização eu fiz ontem, tá? Amanheci com o meu cabelo assim, como se eu tivesse acabado de finalizar. O frizz é pouquíssimo, ok? Ele controla bastante o frizz. Quando você finaliza seu cabelo com um gelzinho, com uma gelatina, o cabelo tende a ficar mais ressecado. Aí você vem com esse produto e aplica logo depois, ele deixa o seu cabelo mais macio, é muito gostoso, gente. Se eu pudesse, eu só tinha óleo da Kerastase na minha casa, mas infelizmente, não é um produto fácil de comprar. Eles são bem caros, mas te digo que vale a pena cada centavo investido, porque eles são muito bons, tá? Muito bons mesmo. Então, era isso que eu queria falar pra vocês. Então, eu vou dar a nota desse bonito aqui, tá? E a nota dele, gente, é 9, tá? Eu já tenho a resenha desse outro aqui, do tradicional, no meu canal. Vou deixar linkado no box de informações. E a nota é 9, por quê? Porque ele é muito bom, maravilhoso, cumpre o papel dele e tudo mais. Mas, pra mim, ele não é econômico, diferente do outro, tá? Porque eu tenho que aplicar ele várias vezes, por ele ser muito fininho. Eu não sinto que ele tá dando aquela hidratação contínua. Então, eu preciso estar sempre aplicando. Então, isso me deixou meio chateada, porque eu acabo usando muito. E é um produto caro, que não dá pra gente ficar abusando dele no cabelo, né? Então, é isso. É isso que eu queria dizer pra vocês. Então, é por isso que a nota é 9. Mas, nos outros quesitos, pode ficar tranquila que ele cumpre todos. Ele é muito, muito bom. Que óleo maravilhoso. Então, foram essas as considerações, gente. Eu espero muito que vocês tenham entendido. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço imensamente a atenção de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!